Hoje é dia 26 de dezembro de 2020, são 14 horas e 35 minutos. Estamos lendo a obra Perseverança, autor espiritual Shirley, psicografia de Edson Flauzino Senni. Esse trabalho, ele já foi lido várias vezes e na data de hoje eu estou lendo da folha 1 até a folha 56 e 57. No primeiro momento eu li até a folha 28, eu ainda estou na folha 28 e apenas para começar o bloco, nós vamos dizer que é um trabalho que se reporta à época de D. Pedro II, Princesa Isabel, numa obra de ficção, onde havia todo aquele final de período de escravidão e justamente um período onde houve uma intensificação muito grande do tráfico e havia então o dia a dia dos escravos, o dia a dia dos coronéis e no meio de um ícone entre os coronéis, chamado na época Manoel Mansol, havia um rapazinho de 18 anos chamado Giuseppe Restart, um médium, muito interessante o tipo de mediunidade dele, onde ele se recorda de outras encarnações durante o período em que ele está desmaiado e ele tem consciência do porquê que há todo aquele problema envolvendo ele e a família e o papel dele, independentemente de se reacertar com esses desafetos criados, com os atuais familiares antigos vítimas dele, na época em que ele vivia como senador romano, e nesse período ele prejudicou essa família. Então um ódio muito grande ficou no coração dessas pessoas e uma das pessoas as quais ele prejudicou e até ajoelhou nos pés dele na época, pedindo para que ele não fizesse o que ele fez lá na época de Roma, é Diná, que atualmente é a irmã Cassur de Coração Bonício, que é a única pessoa que apoia ele, que ajuda nesse período aqui de 18 anos que ele viveu aqui. Ele teve um papel muito importante no sentido de reconciliar com a família e junto ao movimento abolicionista. Enfim, aí a história está sendo apreciada. Os pais livram, chamam a irmã só e a dona Felina. Tem vínculo com uma outra família, a família de Norma, Cersúlio e Aninha. Norma é a irmã da Felina, a mãe dele, a tia do José. Cersúlio é um jogador contumato, um jogador compulsivo que pôs tudo a perder. Perdeu tudo que eles tinham e estão tentando aplicar o golpe na cunhada. Com o plano do marido da Felina, do marido da Norma, que é o Cersúlio e da Norma. E eles tentam fazer com que a Aninha, que é a filha do casal, case com um dos filhos do Manuel Mansol. E com isso se darem bem na vida. Não havia afeto, não havia nada, havia apenas interesse. A história continua a partir daqui. Folha 28 Norma Irmã de Felina Interessada em se locupletar financeiramente do sinistro, se mune de uma série de discursos e conselhos superficiais. Em visita à família do falecido, sua palavra é cravada no próprio interesse, fala cansativa, elogia a todos desnecessários e imerecidamente. Faz sugestões utópicas. Os fraternos se esforçam por manter a empatia, a atenção e suportar a sua ladainha anacrônica. Mas que nunca a família precisa se reorganizar, se ressignificar diante disso. Os fraternos buscam ter paciência com a enfadonha visitante. Pois que Norma, a seu tempo, deverá compreender o valor da solidariedade legítima e não agir com a butre, aguardando as carcaças dos caídos enfadado, enfadado que persiste até o momento em que Norma se despede e todos se aliviam. Curiosamente, o desconforto por ela gerado deu ao ambiente normal da residência, o ambiente de velório, um ar de melhoras, fez todos compreenderem a importância da transparência de sentimentos, o valor do amor e do acolhimento sincero, acolhimento sincero. Tal visita serviu até de incentivo para uma maior aproximação entre os comensais da casa do senhor Manoel Mansol. De nada, a sua mãe, Dona Felina, se achegam em um abraço. Dona Felina diz, Nós temos vivido momentos difíceis, minha querida filha, creio, que para sair deste comodismo, só mesmo diante de tanta desgraça, destino estranho este que me fez descobrir o que realmente importa, é, nos faz unir. Estamos aqui desesperadas diante dos acontecimentos e, paradoxalmente, sou grata a eles. Até a visita indigesta de Norman me alertou para a minha própria futilidade e imediatismo. Eu pensava somente em mim mesmo e agora percebo as coisas de outra maneira. Tenho vislumbres do que devo cultivar para os nossos destinos, para os nossos futuros. Acredito que somente a sabedoria de Giuseppe poderá explicar estas coisas. Você não acha, minha filha? Então, só para fazer uma explicação aqui, nós lemos até a folha 28, da folha 1 até a 28, agora há pouco. E nós vemos um intervalo, estamos reiniciando a leitura, que vai da folha 28 até a folha 57, que é onde eu já havia feito uma leitura, da folha 57 até 88, que é o final do romano. Até a folha 28, a gente viu que a dona Anifelina, a mãe do Giuseppe, ela era uma pessoa superficial. E, à medida que ela foi, por força da necessidade, observando a mediunidade do Giuseppe, porque ele desmaiava, sofria epilepsia, depois seguido de catalepsia, ela começa a se comover com a situação do filho. A única pessoa que se importava era justamente a irmã Cassu. E, como era uma família de coronel, de latifundiado, de pessoa que estava por cima do sofrimento alheio, nada comovia, estava vivendo do luxo, enquanto as outras pessoas mal tinham que se alimentar. Agora, em momentos anteriores, ela perde o marido. Porque o marido, ao invés de conversar com os revoltosos, procurar oferecer o mínimo para que eles fiquem satisfeitos. Para quem não tinha nada, qualquer coisa que oferecesse seria muito. Não, preferir enfrentamento físico, sangue, a morte. E, nisso, o senhor Manuel morre. Então, fica aqui o Sarvinho, o filho mais velho, que também tem o mesmo temperamento do pai. O José, que é esse rapaz, o protagonista, o médico, e a menina, a caçula, a Diná. Então, está ali a mãe, a filha e o José, tentando se entender. Porque o Sarvinho, por enquanto, ainda continua nos mesmos moldes que geraram toda essa problemática. Mãe e filha abraçadas, comentando sobre o sofrimento, a perda do pai, a perda do marido. Mas que isso, estranhamente, fez com que ela, a dona Felina, que vai ser a matrona agora, com a morte do marido, ela vai ser a dona de tudo aquilo lá. E a responsável para manter aquilo. Mas ela já tem uma outra visão. Ela vai fazer um papel muito importante daqui para frente, no sentido de atender os conselhos do Giuseppe e facilitar a vida daqueles que vivem sob a sua tutela. Dona Felina se acolhe intimamente aos ombros da filha. Chora e fala, comovida, ó minha filha, que tivemos que passar para despertar nossos reais laços familiares. Diná acorde a genitora nestas digressões e redargue. Tudo foi lição, mamãe? É o preço pago? Pagou. Para aprendermos a nos abraçar, como agora? Não chore. Nem se lamente, mãezinha. É a bondade de Deus em ação, misericórdia divina, agindo a favor das nossas necessidades. Temos o que damos, encontramos o que procuramos, peçamos a Deus por dias melhores e horas de maior consciência. Graças a esta difícil experiência de agora, você está aqui ao meu lado, me abraçando, perguntando por Giuseppe. Não é mesmo? Dona Felina admite, anuindo com a cabeça, o que faz com que Diná continue. Lamentações não nos ajudarão, uma vez que agora precisamos recomeçar e não repetir equívocos. Papai morreu. Savim foi atingido no seu mais íntimo orgulho e também no seu corpo. Graças a Deus ele está bem, ele está bom. Ramon, os amigos de nossa casa que pereceram. E os amigos da nossa casa que pereceram? Ramon se foi, veja bem, a menina preocupada com o escravo, o líder rebelde que atacou a casa e, consequência do que, o pai dela morreu. Com toda a sua vivacidade, a coitada da Crustácia que perdeu o seu amado filho, seu único filho. E os pares de Ramon, quer dizer, os outros escravos, injustiçados, esfaimados, torturados, que tombaram confiando na melhoria de vida para todos. Ou seja, isso tudo só aconteceu devido à indiferença dos coronéis, dos oligarcários. Dona Felina, dimite. Diná continua, então. Em nome da justiça, eles clamaram e reclamaram. Não sendo ouvidos, receberam respostas egoístas, justificativas, desonestas, resultando em uma luta sangrenta entre irmãos e humanidade. As considerações continuam, até que Giuseppe aparece, e ambas o interpelam. Dona Felina o surpreende num espontâneo e contínuo abraço, dizendo, Meu filho, graças a Deus, que bom ter você. Dona Felina olha diretamente nos olhos do filho e o convida a se acomodar na varanda, ouvir as suas amorosas palavras. No que Giuseppe adere gratamente, o jovem ouve as ideias de sua genitora, de sua irmã, não as interrompendo em momento algum. Comove-se ao compreender as mudanças sucessivas a partir daqueles infortunios, dores e perdas. Mentalmente ele agradece a providência divina por aquelas graças alcançadas. Não longe dali, sarvinho ou primogênito se reúne com arrendatários. Negociantes, proprietários de terras. Ele diz exaltado, Bem, amigos, não resta dúvidas de que perdemos bons amigos, inclusive o meu pai. Que Deus o tenha, não posso dizer que não estou sentindo, mas o que fazer? Nossa luta é o nosso ideal. A justiça deve imperar, os miseráveis devem pagar caro, porque deverão sentir o peso da nossa lei, da nossa justiça. Um dos integrantes do grupo de sarvinho retira o chapéu e diz, É isso mesmo, companheiro. Nós vamos nos impor novamente, fortalecer ainda mais e dar o troco a esses farsantes. Dito isto, o interlocutor se aquieta e senta externando um sorriso forçado. Daí, a pouco, outro participante, um tanto mais equilibrado, expõe a sua visão dos fatos. Sarvinho, meu companheiro, meu parceiro, muito cuidado com o que vai dizer, porque temos as marcas de uma batalha sem bom resultado. E ainda estamos sentindo a perda de companheiros leais, o que não foi nada bom. Por isto, cuidado no que vai decidir daqui para frente. As opiniões vão surgindo até que se encerra o evento com promessas de outras assembleias. Assembleias, dia e hora, em dia e hora oportunos. A folha 30, dentre o grupo de rebelados, ocorre outro tipo de reunião, em local próprio e isolado. Divindades impregnadas de forças mágicas, axé são invocadas em ritual, ao som grave que marca as melodias e dos atudos, que mantêm o ritmo. Através dos atabaques, chocoalhos, ambês, agogôs, xerês e outros instrumentos sagrados, orixás, insígnia de forças da natureza, abençoam o esforço dos filhos de santo. Confrarias e seus sacerdotes, na roça de Candomblé, consolam e orientam os presentes. Eles recebem, eles, que são seres, né, que manifestam até ali, recebem oferendas, comidas, e cada qual saúda aos presentes, em língua africana. Ali se busca a orientação para superar as injustiças dos homens, que detêm as oportunidades, o poder, os privilégios do humano direito. Perguntas e mais perguntas tomam a atenção piedosa daquelas entidades. Um guerreiro espiritual se dizendo poderoso, conhecedor das estratégias da batalha, promete a sua ajuda a outro ser espiritual, mais ponderado, fala em paciência, confiança em Deus, acima de tudo, e que os consulentes entendam que o tempo resolverá todas aquelas pendências. Os imortais falam da ciência da paz, e eles, os consulentes, e diz para que eles, os consulentes, aguardem a melhor ocasião. São estas as raízes das sugestões, daqueles corações infelizes, inconformados com a realidade social de seu tempo, na simplicidade das palavras daqueles médiuns. os imortais falam da ciência da paz, e que eles, os consulentes, aguardem a melhor ocasião. São estas as raízes das sugestões, aqueles corações infelizes, inconformados com a realidade social de seu tempo. Na simplicidade das palavras daqueles médiuns, os corações se amainavam e porfiavam por dias melhores, demagogias, e vingança não faziam parte das recomendações daquelas divindades. A demandada do grupo, certamente, não ocorrerá pela falta de Ramon. Indo-se, ele e Ramon se tornou mais presente ainda no coração de todos. As palavras oriundas dos transes mediúnicos permitiam ao grupo aguardar por horas mais favoráveis aos seus interesses. Chegam mesmo a cogitar na possibilidade de surgir um novo líder, a exemplo do próprio Ramon, momento em que um dos participantes avista um estranho entre eles. E tal pessoa é detida e identificada por Giuseppe Restart, filho de Felina e Manoel Mansol, irmão de Sarvin, tidos por inimigos ferrenhos de sua causa. Giuseppe era conhecido por seu temperamento ameno, pacífico, porém, não se poderia ter certeza de suas reais intenções. Quem sabe não estaria por ali os espionando para relatar as fraquezas e as identidades dos integrantes do grupo ao impiedoso Sarvin e oligárquicas locais. Um conflito de ideias se estabelece, porém, todos ainda estavam envolvidos nas esperanças despertadas pelas divindades africanas. Alguns presentes chegaram a apontar Giuseppe como o aguardado substituto de Ramon, forem por métodos pacíficos, outros o consideram inimigo. Basta ver a família a qual pertence. Em meio à discussão, alguém sugere que deveriam ouvir o rapaz e só depois decidir o que fazer. Sugestão que a todos satisfez, todos concordaram. Diante deste enseja, a palavra é franqueada ao Giuseppe Questarte. Ele afirma, já não bastam as mortes a vidas. Não aprenderam ainda que só a lei do amor resolverá todos os conflitos. Todo este conflito se resolverá apenas com a lei do amor? Giuseppe nem bem iniciou a sua preeleção para que os mais exaltados se manifestem no sentido de lhe diminuir a ousadia. Acabando logo com ele, entretanto, os corações mais experientes da confraria autorizam ao jovem para continuar. Giuseppe replica que querem de mim. Página 33. Olhar. Olhar é o espelho da alma e cada qual dos presentes mostra a sua própria natureza. rancor. Rancor, frieza, rancor, frieza, ansiedade, inquietude, perplexidade, carência, esperança. e Giuseppe nem necessitava de seus dons para ler nas almas daqueles corações sofridos. Então ele, Giuseppe, continua, em nome do Senhor da paz, em nome do Senhor da cruz, peço paciência a todos e também que se esforcem por compreender a mensagem de paz trazida pelo Cordeiro de Deus. certamente não estou preparado para lhes falar do que não conheço. Porém, as circunstâncias me exigem a ousadia de estar aqui entre vós para vos fortalecer, para vos fortalecer em espírito e apesar de minhas limitações pessoais, confio na infinita misericórdia do Embaixador dos Céus e me atrevo a aqui estar para vos arrazoar algo. Por isto vos digo, por isto vos afirmam que se tiver um pouco, um pouco mais de calma, de paciência, irão vencer não só esta, mas todas as batalhas. Giuseppe quase foi morto, de repente ele usa uma frase, um orador muito bom, se tiveres um pouco mais de calma, paciência, irão vencer não só esta batalha, mas todas as demais batalhas. Aí, muda tudo. Com esta frase, Giuseppe agita até a última partícula de fé naquelas almas sofridas, seus corações se desarmam e o interesse se torna geral. precipitados chegam a lhe exaltar o nome e a missão. Giuseppe, percebendo que estava sendo ouvido, prossegue. O vencedor do madeiro mantém seus braços abertos. Ele, ele, assim a sou, que sempre estará conosco. a todos os dias até a consumação dos séculos, socorrendo as necessidades da alma, socorrendo-nos no dia a dia, alfa e ômega de nossas vidas. Senhor da história, apresentou-se humilde, mãos desarmadas, iluminando nossas almas com o seu amor, com a sua paz, divino farol para os dias tumultuados e noites sem estrelas. Piedosamente deu o seu próprio testemunho de sacrifício e testemunhou a própria imortalidade. Após sua crucificação, Jesus se mostrou varonil, imortal, atendendo as necessidades emocionais dos companheiros de ideal. que saudosos já se acreditavam órfãos. Diante de multidão de testemunhas, parece que mais de 500 pessoas, se eu não estou enganado, ele realiza sua ascensão gloriosa para que não restem dúvidas de nossa própria imortalidade. se ele sobreviveu à morte e ele padeceu na cruz diante de nossos olhos, ou seja, todos nós somos herdeiros da imortalidade que ele nos mostrou através da própria imortalidade dele. Por fim, ele determina aos seus seguidores que multipliquem as esperanças do mundo. Giuseppe continua a falar dadivosamente, o Senhor da cruz graduou seus companheiros à condição de amigos e ensinou que o verdadeiro amigo é aquele que doa sua vida a favor do outro amigo. Assim, ele próprio o fez. também Jesus nos alertou para a cidadania cósmica, nos rotulando as almas despertas. Filhos de Deus, Pai nosso, ele disse, ele outro sim, nos adjetivou, Deuses, nós sois deuses, aquilo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, alertando que ele próprio fez o que ele próprio fez, poderíamos fazer e até mais, ele nos convidou a ser um nele assim como ele o é, um no Pai. É isto, meus irmãos, isto, meus irmãos, só depende de nós outros, de nosso empenho, consciência, vontade, isto só depende de nós outros, nosso empenho, consciência, vontade, envolto por efluvios do mais alto, Giuseppe, neste ponto, sem flama de esperança e graça e graça divina. Continua a sua fala, unamos-nos nesta sintonia de amor, luz, alegria, todos os dias de nossas vidas, despertando o Cristo interno que jazem cada um de nós. Precisamos anular os verdadeiros inimigos que estão dentro de nós mesmos. Tirar a jaça, fazer brilhar as gemas preciosas de dentro do próprio coração, melhorando a nossa crença, recusando mágoas, desavenças, sentir-nos emos mais fortes na presença das almas, na presença do mestre das almas, cordeiro de Deus, o consolador permanente, temos todos que redescobrir o valor da vida. Página 33. Neste ponto, a voz da Giuseppe se embarga e ele prossegue a vencereis, de fato vencereis, mas pelo caminho da não violência, apenas com o coração alicerçado no amor, na difícil missão de convencer, pelo exemplo, resignados sem armas, sem ataques homicidas, revídeas belicosos, o perdão, o perdão é a taça da vitória, daquele que continua a viver em paz, consigo mesmo, e convivendo com aquele outro, que certamente terá que se ajustar com a velha justiça, do supremo autor da vida, todos estão extasiados, com aquela clareza, com a unção do jovem Giuseppe, então ele mantém a sua fala, não há como vencer sem pensar, sentir, vivenciar, o amor incondicional, desanuviado, da pressa, ilusões, fantasias imediatistas, vocês estão procurando um herói que ocupe a lacuna de Ramon em verdade, em verdade nos digo que este herói já chegou e sempre esteve entre nós, cuja água viva e pão da vida saciam e nunca mais se